A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE Koema recebe a carta de ameaça dos monstros que vivem no mundo dos demônios. Se ele recusar o pedido, os insetos do inferno atacarão os homens e destruirão o mundo. Yusuke é intimado a Gio e juntamente com Guabara alia-se a Kurama e a Riei. Mas logo no início, a turma se depara com dificuldades. A Dança da Rosa, versão brasileira, Audio News, Rio. Hum, este é um portão sensível e inteligente, mas muito mal. Ele capta a força daqueles que sustentam o teto e pressiona com peso equivalente a essa força. Se algum de vocês sair, os demais serão esmagados. Um de vocês pode fraquejar e sair daí para deixar os outros morrerem. Mas também podem permanecer juntos até suas forças se esgotarem e morrerem todos. Apenas o traidor tem permissão de entrar no castelo. A escolha é de vocês. Seu imbecil, isso é um absurdo. Se você vai nos trair, você vai se ver comigo, entendeu? Ah, mas se a gente continuar assim, vai acabar morrendo do mesmo jeito. Como é que é? Fiquem calmos, nós não podemos perder a cabeça. É preciso levantar aquela alavanca ali. E aí, eu acho que só você pode fazer isso. Da turma, você é o mais rápido. Nós contamos com você, E aí. Você ficou louco, Yusuke? Ficou louco? Você é um tolo? Você vai fazer o quê? Eu não confio nesse malandro aí do lado, não. Pela primeira vez, eu acho que esse cara amassada tem razão. Cara amassada? Cara amassada? Espera aí, você ainda confia em mim? Um dia eu quis matar você e pensei que você não confiasse mais em mim. Você confia? Mas se fosse para me matar, você faria isso de frente. Eu posso usar toda a minha energia espiritual para segurar momentaneamente por você. Vá, riei, por favor. Vá, riei de pressa. Nós contamos com você. Não nos decepcione. O que é que foi agora? Levanta logo essa alavanca, seu imbecil. Não há razão para hesitar, meu caro riei. Você pode deixá-los aqui, enquanto eu levarei você até a presença do senhor Suzaku. Um yukai criminoso como você será muito bem aceito pelos quatro monstros. Logo dominaremos o mundo dos homens. Vamos lá. Mas decida-se, meu rapaz. Decida-se logo. Vamos. Seu moleque safado, o Yusuke confiou plenamente em você e você ainda tem coragem de traí-lo, seu miserável. Como vocês são idiotas. Traidor! Eu gostei de você. Não merece morrer junto com esses imbecis. Venha, meu rapaz. Venha. Anda, louco! Venha. Me acompanhe. Por esse lado. Cala essa boca agora! Conseguiu! Diga, seu mestre, que se alguém aqui vai virar escravo, vão ser eles. Tudo bem com você e o Yusuke? Ai, é muito peso. Meus ombros arrebentaram. Ah, valeu, garoto. Valeu, Riei. É, você é muito bom, Arthur. Mas eu sabia que você não ia decepcionar a gente. Mas mesmo assim, continua com caráter ruim. Não se enganem. Não pensem que eu quis salvar a vida de vocês. É, um idiota. Eu só fiz aquilo porque eu quero atacar monstros. E quanto mais gente, melhor. Não liga, não. Esse é o jeito dele agradecer. Infelizmente, ele é assim mesmo. É, eu não suporto o cinismo desse cara. Conseguiram passar pelo portão da traição. O que acha, senhor Suzaku? Podemos nos divertir um pouco com eles. E o tal do Riei é muito presunçoso. Ninguém pode brincar com a gente. Vou acabar com ele. O merda. Deixa comigo. Eu ou Gembo me encarrego deles. Logo vou trazer quatro cadáveres até aqui e mostrar para o mundo quem sou eu. Mas que susto, Yusuke. O que é isso aí? É, antes de vir para cá, eu ganhei esse negócio aqui da botã. Oi, Yusuke, tudo bem? Como você pode perceber, a botã está falando. Fala, garoto. Botã, eu cuabara. Eu ajudo os fracos e destruo os fortes. E sempre protejo Yusuke. Ai, graças a Deus. Nossa, que alívio. Pois é, aqui está tudo em paz. Os insetos atacam somente os mais fracos. É, parece que a humanidade ainda tem salvação. Mas continuem a jornada, ouviram? Olha lá, hein? Abre teu olho. Ai, eu acabei de capturar um monstrinho danadinho. Danadinho mesmo. Cuidado, atrás de você. Não precisa ficar preocupado, não. Eles são muito fraquinhos. Olha, eu estou vasculhando a região e acabei com uns 15 insetos. Eu sei que eu preciso melhorar minha performance, né? São milhares e você só matou 15? Tá pouco, hein? Tá fraco. Dizem que quando são atacados o trabalho dobra. Oh, mamãe, não está vendo que eu estou conversando? Que falta de educação? Ô, Botão, eu acho que o jeito é destruir a flauta o mais rápido possível. Ah, é, mas tomem cuidado. Eu volto a ligar, tá legal? Ai, safadinho! Ah, esse inseticida sobrenatural é muito eficiente. Sr. Coema, Sr. Coema! Ah, eu sei que tem. Onde é que está esse negócio? Sr. Coema! Hein? Acabei de receber informações quentíssimas que o grupo conseguiu passar pelo portão da traição. Ah, que maravilha! Sr. Coema, o que o senhor está fazendo aí em cima? Eu estou dando uma vasculhada aqui, procurando dados sobre os quatro monstros sagrados. Ah, não me diga que o senhor deu ordens ao Yuzuki sem saber realmente quem são os monstros, senhor. Isso mesmo. Que crueldade! O senhor não devia ter feito isso. O que você queria que eu fizesse? Eu só posso contar com a ajuda dele, você não entende? O que você quer, hein? Está afim de ir no lugar dele, tá? Ah, não, não, obrigado. Então me ajude a procurar daquele lado. Xiju! Hum, de que jeito eles são? Como é que eu vou procurar? Ah, ninguém merece. Kurama, me diz uma coisa, você sabe como são os monstros? Eles são fortes, conhece se eles têm alguma técnica de luta? Eu saí tão apressado que eu esqueci até de perguntar. Pois é, nós não sabemos também, Yuzuki. Hã? Nós só sabemos que é uma turma da pesada e que estão presos no inferno e que também são muito perigosos. Mas só isso? E vocês podem se preparar, porque a aparência deles não é nada humana. Agradeço, Yuzuki. O que foi isso? Sejam bem-vindos. Ai, que cara mais feio. Eu, Game Boy, vim lhes dar as boas-vindas e me divertirei com vocês. Esse monstro é um dos membros do grupo. Não estão vendo? Essa escada é o único acesso para subir. Precisam me vencer para passar ou vão morrer. Venham todos agora. Posso poupar esforço matando todos de uma só vez. Isso é brincadeira. Como é que a gente vai encarar um bicho desses? Eu vou cuidar disso. Kurama! É muito perigoso atacar um grupo se nós nem conhecemos as habilidades do inimigo. Além disso, eu não posso deixar e ele sempre com a melhor parte, não é? Preferem morrer um de cada vez. Isso é ótimo. Cuidado, Kurama. Isso é muito arriscado. Quando ele vacilar, você tenta passar, tá bom? Você diz isso porque não conhece a força de Kurama. Sabe por acaso por que eu me associei a ele? Porque eu não queria ele como meu inimigo. A frieza dele em uma luta contra um inimigo poderoso que quero atacá-lo é maior do que a minha. Ah, esse monstro aí não tá parecendo tão forte assim. Você pode vir que eu estou preparado. olhem só aquilo. O rabo do monstro está brindando no chão. O quê? Ah, e agora, Kurama? Eu posso me movimentar fundindo-me a rocha. Também posso movimentar o rabo para onde quiser através da rocha. que monstro maldito. Eu domino facilmente este lugar. Você não tem como escapar. Vão todos morrer. Kurama, como você está? Será que ele se machucou? Isso não é nada. Foi só um arranhão. Eu fui apanhado de surpresa, mas não vai acontecer de novo. Até quando vai mostrar que é forte? A luta vai começar agora. O corpo dele está se afundando no chão. Como é que isso pode acontecer? Ele sumiu completamente. É, e fica difícil saber onde ele vai aparecer. Atrás de mim? Agora, pela frente! ele não vai ter como escapar. E agora? Ele vai sair da onde? ficar fugindo não vai adiantar nada. É, eu acho que você tem toda a razão. Ah, é uma rosa! Mas espera aí, você vai dar de presente uma rosa para esse monstro? Não se trata de uma simples rosa. rosa. Rosuí! Chicote de rosas. O aroma dessa rosa se espalha pelo ar. Que cara, mais esnobe. Eu detesto isso. Ah, coabra, fala sério. Você quer ser amigo de todo mundo que eu sei, tá bom? Vai enganar, vai? Para! Puxa, isso é lindo. E não sabia que Kurema tinha esse dom. E qual deve ser o aroma? Como pretende usar o chicote contra um inimigo que não sabe onde irá atacar? Se você pensa assim, por que então não me ataca? Que divertido. Vou fazê-lo em pedaços com um único golpe. De cima! Ele conseguiu. Os esmins do chicote rasgam até mesmo o inferno. Parece espada. Foi um golpe esplêndido. A mão, Red Sanche! Kauris Quartajente Você me localizou, mas como? Ah, pelo cheiro. Numa sala repleta de perfume de rosas, um cheiro como o seu chama a atenção de qualquer um. Valeu, garoto! Beleza! Mandou bem, mandou muito bem! É inacreditável! Logo ele que parece tão frágil! Você é o idiota! Ele só pareceu fraco porque quem enfrentou ele foi o Kurama. Mas se fosse você, teria morrido logo no primeiro golpe. Olha aqui, seu arrepiado! A conversa não chegou na cozinha. Sim. Pois fique sabendo que no concurso que eu participei para sucessor da Genkai, eu peguei o terceiro lugar. Eu sou forte! Isso não interessa. Vem cá, dá pra parar pra essa palhaçada aí ou tá difícil? Precisamos nos apressar, Kurama. olha, parece que ainda não acabou. Ah? Ahahahah! É inútil! Vocês não vão conseguir me derrubar. Ele foi todo retalhado e voltou a se recompor? é imortal? Assim como eu posso me recompor, posso me desmembrar também. Morra com um tiro explosivo de rochas! Foi um excelente golpe. agora sim. Agora ele foi pra Cucuia. Não lhe disse que é inútil. Mas ele ainda não se espatifou? Chega de brincadeira. eu vou acabar com você. Mas de novo! Cuidado! Ele ainda vai enfrentar você, Kurama! Enlouqueceu. Continua querendo ser o alvo. Você vai morrer. Por que está rindo? Por que está de cabeça pra baixo? Mas olha o que é isso! Legal pra caramba! Ele tá muito engraçado. Olha só pra isso. Você, você tirou o meu. está procurando isso? Mas e agora? Esta deve ser a pedra central que lhe permite restaurar o corpo. Você a escondia bem, mas durante o ataque percebi o brilho do poder dela. Por favor, espere! E sendo um ex-ladrão, eu faço pra retirá-la de você durante o último ataque. Não, não, deixe sua pedra. Não, não, por favor! Não, não! Eu me recuso. Não! Até que enfim, bem feito. Kurama, você é demais! Ah? Kurama! Eu não acredito. Kurama está ferido. Não pode ser. Yusuke, me desculpe. Ah, que isso? O resto pode deixar com a gente. É, e o próximo serei eu. Kurama derruba Genbu, mas ainda restam três terríveis monstros. o perigo ameaça a turma de Yusuke. Está muito divertido e eu serei o próximo. E aí, Kuwabra? Você vai mesmo encarar a fera? O adversário é um monstro, mas a espada de Kuwabra é poderosa. Nessa briga, você é o máximo, Kuwabra! Lute, garoto! Mas cuidado, hein? O inimigo não é mole, não. Próximo episódio, a luta do machão Kuwabra. Não conheci outro mundo por querer! Essa noite o tempo passa devagar E os ponteiros mudam sua direção Vou deixar pra trás ao escuridão Eu quero a luz do bem no meu coração Se eu não pagar Gosto de seguir meu sonho mais livre Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do bem no seu sorriso do meu do meu do meu Legenda Adriana Zanotto